Música 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 e aí Salve-se-ra-salaikum warahmatullahi wabarakatuh e vabarakatphatz agr tapak sermi havakamsa uabarakatuh E aí, eu mas conheço ele. Não sei se você pou até ele. E aí, você olha com você conheço ele. E você conhece ele que é bom. Você já está conhecendo vai. E você já está entendendo que está acontecendo? Não vai sair alguma coisa completa? Então, você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir isso. E você vai ouvir que você está vendo. E você não sabe. Você está dizendo que você não está sentindo. E você gostou. . . . . . . E aí, o que é 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 o que é? Aplausos 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 Hinoza, era deleita a Abadkha de Irgileu Golda, o que oётo era a certeza E a definição o que ele começou a dar convidados A verdadeira um Partners Esses o que ele começou o relativo Ele acolou ele車 e disse que ele realmente Não aconteceu no cair O que ele começou a dar uma cabeça e eu comme dê-la e te ensino como é que eu dê-la há uma vanha dar uma vanha um suba a varia do a varia dos contra o a mais o o o do o o Obrigado por assistir.